As cartas estão na mesa, não dá mais pra adiar, chegou o dia da gente gritar é campeão do mundo, eu Gustavo Vilani ao meu lado, Caio Ribeiro, direto do estádio Lusail Esteil, vamos nessa, Portugal contra o Brasil Que momento Vilani, final de Copa do Mundo FIFA, o jogo mais especial de todos, um jogo que só acontece a cada 4 anos Tá todo mundo esperando uma grande partida e ansioso pra ver mais esse capítulo da história do futebol sendo escrito Fernando Silva Leu bem a jogada, descou o passe Fred Dividida na bola Casemiro Dá mole, fica sem a bola, Casemiro Bola levantada pro Cristiano Ronaldo Cara a cara pra fazer Gol Aperto placar na grande final da Copa do Mundo, FIFA vai pegar fogo Sem nenhuma chance pro goleiro nesse lance, o jogador tava perto demais do gol, aí não tinha como errar, bela finalização É início de jogo, a seleção agora precisa buscar o empate Fernando Silva No mano a mano pra fazer Situação perigosa pra defesa Gol 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 Pra colocar Uma das mãos na taça são dois gols de margem Tá certo que a defesa tinha que ter dado menos espaço, mas ele foi levando, passando pela marcação até fazer um golaço E Esporte se informa, dois a zero no placar Bernardo Silva Tem espaço, dá pra descer Tava adiantado o Cristiano Ronaldo, impedimento bem marcado Rubem Neves, Cristiano Ronaldo, zero e sete pra fazer Gol Dele, 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 hat-trick na conta dele, ele tá impossível Barba, cabelo e bigode pra ele, o terceiro no jogo, caiu Matador, Vilani, fica difícil marcar o jogador quando ele tá inspirado Que partida de Portugal Três gols de vantagem, bola rolando de novo Glória, Glória, recebe Jesus Gabriel Jesus, dá pra bater Desarmou no último instante, ele ia chutar, acaba o perigo Tá aí, apito final da primeira etapa Intervalo de jogo, daqui a pouquinho tem mais bola rolando Rola a bola e se ela rola Deixe ela rolar, é o segundo tempo Final da Copa do Mundo Viva E ele afasta o perigo Gabriel Jesus Toque pro Vinícius Júnior Vinícius Júnior, dá pra bater Gol De graça, oferecido de bandeja Com o gol vazio, até o saldoso Mudou de Fernando no Thiago, lá em Ferraria Mudou, não vai pra errar O placar mostra 3 a 1 Dá na cara do gol Gol Cristiano Ronaldo Mais uma vez decidindo no ataque Aproveita a chance A movimentação pra fazer o gol foi muito boa Tava bem pertinho, mas eu já vi muita gente errada ali Aí era só tirar do goleiro e correr pro abraço 4 a 1 do placar Vai partir pra cima Valoriza, tem perigo Gol Do pai Cristiano Ronaldo Que arrancada fantástica Ele foi bem demais Tanto na condução, como na finta Pra passar por toda a defesa até fazer o gol É passeada de gol Tá 5 a 1 Faz o desarme Subiu a bandeira Impedimento marcado Parece jogador de Totó, de Pebolim, parado na área, Caioba Exatamente, Villani, tava lá só assistindo o jogo E ainda em impedimento Faltou atenção Na bola, limpo, desarma Tem espaço, pode descer Gol Aproveitou bem demais o espaço que teve Iniciou a arrancada Viu o que dava E foi carregando a bola até marcar um golaço Linda jogada individual E agora 6 a 1 Que goleada No mando a mano Pra fazer Perigo ainda pra defesa Gol Tá certo que a defesa tinha que ter matado a jogada Mas olha que arrancada Olha a habilidade pra passar por toda a defesa E aí foi só marcar Não há mais tempo pra reação Sai mais um gol pra decretar a vitória tranquila Fred Rafinha Gabriel Jesus Como é que tá Como é que tá Perda Árbita O árbitro Acabou Portugal Campeão do mundo Pra consagrar uma geração Espetacular Que conquista Villani Esses caras jogam muita Caras jogam